E fala meus amigos do YouTube, hoje falamos diretamente aqui do clube Tribo do Tiro e aqui vou apresentar para vocês uma máquina, uma relíquia de um grande amigo e atirador que gentilmente ofereceu a arma aí para que eu pudesse mostrar essa maravilha aos espectadores do YouTube. Trata-se então da PT-57SC fabricada pela Taurus, deem uma olhada quão completa essa arma está, vejam, olhem o manual aí, estou passando um pouquinho para vocês darem uma olhada, quem quiser só pausar o vídeo para poder ler. A arma ainda está na caixa original e ali até no isopor dá para ver o nome do primeiro dono. Reparem no estado de conservação dessa relíquia, ainda com escova original, caixinha, o pano, o único pecado dela é que só está com um carregador, então acredito que o primeiro dono perdeu o carregador que vinha na pistola, né? Já de cara, observem na tala de madeira o símbolo da Taurus em dourado, isso é uma coisa que eu vi em pouquíssimas dessas pistolas, né? E está com acabamento impecável, ainda brilhando como se tivesse saído da fábrica, né? Pelo número de série, nós descobrimos que essa arma foi fabricada em 1990, no mês de agosto. E meus amigos, esse exemplar do vídeo talvez seja um dos mais novos do Brasil, essa arma disparou apenas duas vezes na vida. Depois eu vou mostrar para vocês a caixinha com a munição, só falta duas. Foi os únicos tiros que essa arma deu. Balas em madeira, arma metálica, clássica plataforma da Beretta, ferrolho cortado, cano exposto, essa vocês já conhecem, né? Arma muito bonita aí. Reparem no estado que o carregador se encontra, né? É novo, parece que saiu realmente da fábrica ontem. Observem aí que se nós formos comparar com uma PT-92, essa arma aqui não tem o desarmador do cão, né? Só tem a trava. Outra coisa bem curiosa é que para poder movimentar o cão, precisa ter o carregador inserido. Ela não tem o desarmador do cão e mesmo apertando o gatilho sem o carregador, o cão não vai mexer, ele não vai ativar. Então precisa ter o carregador inserido para poder liberar o cão, né? A arma funciona em ação dupla e simples. Tem aquele característico gatilho pesado, normal, né? A arma é bem nova, nem foi amaciada, nem nada, nunca foi mexido. Então agora vamos à história de como essa arma surgiu aqui no Brasil. Em 1974, Pietro Beretta, a fábrica, ganhou um importante contrato com o governo para fornecimento das recém-adotadas pistolas M975. Esse contrato incluiu uma fábrica brasileira contando com mão de obra local, que foi levado a cabo em São Paulo, até 1980. Nesse período, a Beretta forneceu cerca de 40 mil pistolas para as Forças Armadas Brasileiras. Mas com o término do contrato, em 30 de junho de 1980, vendeu todas suas operações e máquinas para Taurus. Eles venderam os desenhos, os maquinários e a mão de obra já especializada. Então, no dia 4 de abril de 1982, pegando um gancho no projeto da PT-92 e também PT-99, a Taurus, que já se beneficiava da tecnologia da Beretta na produção das pequenas versões atualizadas das antigas Beretta modelo 950, do calibre .22 Short e .635, resolve então lançar uma pistola semi-automática em calibre .765, até então sem similar no mercado nacional. Nessa ocasião, o calibre .765, ou também .32 alto, era o maior calibre permitido no país para uso nesse tipo de arma, para o uso civil. É por isso que nessa ocasião, a PT-57S e as pequenas pistolinhas 635 e 22, derivadas do projeto Beretta, tornaram-se as únicas opções em pistolas semi-automáticas com utilização permitida aos civis. Observem que essa arma do vídeo aqui do nosso amigo, é a PT-57SC, que foi um dos últimos modelos a serem lançados. Esse modelo só surgiu e começou a ser fabricado em 1987. O cano então passou de 117 milímetros para 102 milímetros. O peso também foi reduzido e o tamanho da arma também foi reduzido. Então, com essas mudanças nas características, a pistola passou a ostentar um porte bem mais condizente com o seu calibre, abandonando o tamanho original, oriundo da pistola PT-92 em calibre 9 milímetros. E essa foi a história de como essa máquina surgiu aqui no Brasil. Agora, observem a caixinha de munições ali, intacta, faltando apenas duas unidades. Foram essas aí que a arma disparou. Nesse vídeo eu vou ficar devendo os disparos aí, mas o dono quer manter a arma apenas com dois disparos e não quer atirar com ela. E por hoje era só, meus amigos. Espero que vocês tenham curtido, aprendido um pouco. Espero também que vocês tenham apreciado essa relíquia. E peço que se vocês gostaram, deixem um like, se inscrevam, vai ter muito conteúdo assim no canal. Um abraço e até o próximo vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo.